Olá! No Tirando de Letra de hoje a gente conversa com ela, que é escritora, dramaturga, roteirista, artista plástica, nem que seja nas horas vagas, e que para mim representa um grande ícone da literatura brasileira. Ela faz parte da minha memória afetiva, da minha memória literária, e é uma grande honra receber aqui hoje, no Tirando de Letra, Patrícia Mello. Bem-vinda, Patrícia! Oi, Ju, o prazer é meu. Estou achando muito legal a gente poder bater esse papo aqui. Bom, já começo com essa rasgação de seda mesmo, merecida, porque você colocou a mulher escritora. Te chamam de grande estandarte da literatura contemporânea, mas eu acredito que esses seus 25 anos de carreira, 12 romances publicados, coroados agora, com esse último Mulheres Empilhadas, que é um texto super difícil, numa voz feminina. Eu acho que quando você publica esse livro, você também muda completamente o jeito do leitor olhar para você. Você percebeu isso na feitura ou depois com a recepção do livro novo? Eu não sei, eu tenho percebido isso, na verdade, na publicação dos últimos romances. Como você disse, já são 25 anos de vida literária, muitos livros, e eu sinto que eu deixei de ser aquela escritora que que publicou o Matador, a jovem escritora. Hoje eu sou uma escritora que tem uma história aí, já tenho um catálogo de livros, os meus leitores me acompanham. Então, essa história me dá uma certa densidade hoje no cenário. Isso eu sinto, eu sinto realmente que isso tem mudado nos últimos tempos. Eu deixei de ser, já há algum tempo, uma jovem escritora e sou uma escritora que está aí, com uma história aí. Enfim, isso é bom. É interessante que esse último livro também é uma mudança de voz. Você sai do personagem masculino, que era bem dominante na sua escrita anterior, e assume essa voz feminina e não só. Você assume uma voz da floresta. É um romance muito intrincado, porque ao mesmo tempo que você trata da violência contra a mulher no Brasil, e você mistura pequenas narrativas do mundo real, duras narrativas do mundo real, com a história dura que você está contando também, a gente embarca num universo de fantasia, da ayahuasca, dos seres da floresta. Eu me senti tão contemplada na minha brasilidade, assim, como que você conseguiu mesclar as duas coisas? Que momento que você teve esse insight de falar da violência contra a mulher e trazer esse viés do índio, do indígena, da mulher indígena, dessa mitologia toda indígena também no livro? Eu acho que foram por duas questões. Primeiro, porque eu acho que, assim, falar da floresta, e colocar a floresta como protagonista, era importante para fazer até um contrapeso para essa narrativa tão dura que era a narrativa que dava conta da questão do feminicídio mesmo no Brasil. E, segundo, porque quando você fala em feminicídio no Brasil, você tem que falar também sobre essa realidade fora da urbis, essa realidade das pequenas cidades, da população indígena. Você tem que falar da mulher... Quer dizer, eu me sentia chamada a falar de uma realidade não só da mulher urbana, eu queria mostrar a realidade da mulher brasileira, estivesse ela onde estivesse. Então, foi importante escolher esse lugar no Acre, que era perto da floresta, porque ali eu tinha todas essas mulheres. E, ao mesmo tempo, isso me dava a voz da floresta, como você disse, como um contrapeso importante, necessário, para toda essa brutalidade que há na narrativa que relata o feminicídio. Engraçado você falar em brutalidade, porque é uma coisa que acompanha a tua literatura, te chamam de autora de romances policiais. Isso sempre me incomodou, porque você mesmo diz, você trata de patologias humanas, dentro de uma urbis, você trata daquele homem humano que é do final do Grande Sertão. O diabo não há, a isso aqui que somos, e a dureza desse ser. Você consegue atingir a alma desse ser. Como é difícil lidar com essa violência, Patrícia? Como é que você consegue abarcar isso, transmutar isso num romance, trazer para o discurso como você faz? Vamos falar dessa brutalidade aí. Eu não sei. Eu acho que, assim, desde pequena, eu sinto, assim, que eu tenho uma... Eu sou medrosa, sabe? É como se eu tivesse medo da morte, se eu tivesse medo. E esse medo da morte, ele vai se transmutando, né? No início, eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha medo de... Sei lá do quê. Medo de... Era medo do escuro, né? E esse medo, ele vai se transmutando até você perceber na idade adulta que, no fundo, é o medo da morte, o medo do vazio, né? O medo do nada, né? E essa temática da violência, que sempre me cativou, no fundo, ela é uma temática periférica, a temática da morte, né? Elas são, assim, contíguas, digamos assim, né? Então, eu acho que quando eu investigo essa questão da violência, eu estou sempre investigando também, assim, num plano metafísico, a questão da mortalidade, né? Eu acho que é isso que me move como escritora, né? Assim como há escritores, por exemplo, que se debruçam sobre a temática do amor ou sobre a temática da viagem como um elemento transformador, assim, do humano, né? A questão da morte é uma questão central na minha literatura. Sim, tem uma coisa linda que a Anneli Coelho fala no dicionário crítico de escritoras brasileiras sobre a sua escrita, porque, para além de tratar dessa dor, dessa violência que é tão banal, principalmente no Brasil, é muito banalizada a violência contra a mulher ainda, né? Ainda mais. quando você trata desse lado terrível da natureza humana e você nos prende nos seus romances, assim, porque a minha sensação lendo Mulheres Empilhadas é que eu precisava de pausa. Você cria um sistema, e não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes, com outros romances seus que eu li, a gente precisa de pausas para respirar, né? Quando que você se sentiu? O que você se sentiu dominando o roteiro e dominando a estratégia narrativa dessa maneira que você percebeu? Eu sou uma escritora, eu consigo contar o que eu quero contar e eu consigo alinhavar isso de uma maneira que eu chegue lá no leitor. Você percebeu esse momento? Não, porque eu acho que eu não cheguei nesse momento ainda. Você sabe que eu acho que é uma coisa... É uma coisa curiosa, mas, assim, a cada novo romance, tudo que você quer é descartar a experiência que você conseguiu para escrever o romance anterior, né? Porque você não quer se repetir, né? Você está sempre querendo fazer alguma coisa diferente, né? Não diferente no sentido de... Você não quer se repetir porque, inclusive, é muito tedioso se repetir, né? Você acaba virando um produto, né? Evidentemente, eu não quero isso para mim. Então, quando eu começo um novo projeto, eu falo assim, qual vai ser o desafio estético, né? Como eu vou contar essa história de uma forma que eu não me repito, né? Então, você nunca tem uma sensação de domínio, sabe? Quer dizer, eu nunca tenho essa sensação de domínio. O que eu tenho é uma experiência que me ajuda, por exemplo, muito na questão de composição dos personagens, na questão da observação que é necessária para a composição dos personagens. Eu tenho uma espécie de prática muito grande, né? Então, são anos e anos criando personagens tão diversos, tão distintos. Eu acho que eu aprendi uma maneira de compor os personagens, de trabalhar uma certa paciência com meus próprios erros, né? Não me apavoro mais tanto. Isso que me ajuda hoje, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, eu me vejo numa situação difícil, que eu não sei resolver, eu não me apavoro mais. Eu aprendi a dominar essa minha ansiedade como escritora. Então, isso é o que mudou. Mas, no fundo, a sensação do domínio é sempre um cavalo novo, sabe? Cada livro é um cavalo novo que você vai montar. E você nunca consegue ficar totalmente relaxada, porque você não sabe muito como é que ele vai se comportar, entendeu? Mas você tem já um certo know-how de cavaleira. Então, você é de Amazonas, né? Um certo know-how de Amazonas. Então, você sabe cair, né? Você sabe se proteger na queda, né? Você sabe usar todo o aparato ali na condução do seu bicho, mas você está lá na corrida, está sujeita a erros, está sujeita a tudo, né? E você é muito metódica, você se impõe um método, né? Já li você também dizer que, quando você entra no mergulho literário, você se impõe um ritmo de trabalho. Então, há também, do seu lado, uma seriedade nesse ponto. Como é que é o teu processo? Como é que é o processo de escrita? É isso, está mudando com a idade. Por exemplo, eu era muito mais rigorosa. Eu achava que eu tinha que entrar no meu escritório. Durante muitos anos foi assim. Eu acordava, tomava café, entrava no meu escritório e saía, só quando eu estava completamente exaurida. Hoje não é mais assim, entendeu? Eu ainda tenho uma disciplina muito rigorosa. Eu geralmente acordo e vou trabalhar, mas eu trabalho menos. Eu trabalho muito mais numa questão de observação, de refinamento das coisas. E isso, muitas vezes, não se dá no escritório. Às vezes, se dá até num momento, por exemplo, de leitura. Eu estou lendo e falo, Puxa, olha essa solução que esse autor faz, por exemplo, para puxar a memória. Isso é uma coisa muito interessante. Eu posso usar um recurso semelhante. Então, isso muda. A gente vai mudando com a idade. O que eu acho interessante é que essa é uma profissão que você não quer muito usar a experiência que você adquire. Você quer sempre mudar para não se condenar. E, por outro lado, para fazer dessa rotina do trabalho de escritor algo vivo, senão você acaba se engessando como criador também. Nesse ponto, você ter sido tão premiada nacional e internacionalmente, e você ter tantos outros públicos, porque você foi traduzida para várias outras línguas. Então, você acaba tendo contato também com outros olhares. Outros povos olhando para aquilo que você escreve do seu lugar. Isso também te mudou como escritora? É engraçado, porque, por exemplo, às vezes, a sensação que eu tenho, hoje eu sou publicada em mais de 16 línguas, a sensação que eu tenho é de uma universalidade dessas questões. Mesmo que elas, por exemplo, quando você trabalha a questão da violência, a questão da violência, por exemplo, contra a mulher, que é a primeira vez que eu trabalho nisso de forma muito clara, muito evidente, como o protagonismo mesmo do romance. O que eu sinto é que esse tema, ele está presente de forma universal, com gradações muito distintas. Na Alemanha é um caso, na França é outro, mas ele é um problema que existe em todas as realidades. Então, o que é curioso é que, quando o leitor estrangeiro olha para o meu livro, ainda que não seja exatamente a realidade dele, é uma metáfora da realidade dele. ele se liga àquilo, porque é, entendeu? Mesmo que, eu lembro que quando O Matador, que é o meu segundo romance, foi publicado no mundo inteiro, eu falava assim, isso me espantava na época, porque eu não entendia como uma realidade tão tipicamente brasileira era lida em outras culturas com tanto interesse. Eu falava, mas onde é que pega essa história, entendeu? Mas pegava em outros aspectos, pegava, por exemplo, no fato da banalização da violência, que ela é comum em qualquer realidade. Uma coisa que me toca muito em você, que é a universalidade dessa desgraça humana, que ela é própria, ela é nossa, ela nasce em qualquer lugar. Você mostra muito isso ao longo da tua escrita inteira, é em qualquer lugar. E esses personagens que você constrói que a gente não consegue odiar, que a gente se afeiçou e ao mesmo tempo a gente começa a entender, é como se todos nós fôssemos um todo, é esse tudo, né? Tem um pouco aí salpicado em cada um. E aí você me lembra Dostoiévski demais, sempre esse esse sopro, esse incômodo que fica enquanto a gente está te lendo, né? Você tem essa percepção quando você usa isso em prol da tua escrita, né? E é isso que te faz ter esse sucesso universal? Você percebe isso, então, que é esse lugar comum? Você falou agora do Dostoiévski, por exemplo, o Dostoiévski foi, para mim, um grande professor na composição de personagens, sabe? Porque ele sempre, ele cria esses personagens muito complexos, entendeu? hoje, essa é uma busca meio obsessiva da minha parte, entendeu? É conseguir dar essa complexidade para os meus personagens. Isso, para mim, é a coisa mais difícil, entendeu? E talvez seja um dos pontos que eu mais trabalho, assim, na composição dos meus romances, sabe? São, eu tento, quer dizer, eu foco muito nos personagens. e os personagens, talvez seja isso, quando você fala em personagens, você fala em figuras humanas, elas são as mesmas em qualquer cultura, né? Então, talvez isso também explique um pouco essa, esse interesse que há de outras culturas tão distintas, assim, da nossa, da brasileira, pelos meus romances, né? E você vê também, né? Outros escritores que eu admiro imenso, né? Como, por exemplo, a Arundhá Tchoy. Quando eu leio, por exemplo, os livros dela, o que eu amo são os personagens dela, né? E que são personagens que, embora vivam naquela realidade completamente distinta da nossa, nós temos personagens que são muito semelhantes, né? No fundo, a verdade é essa, que o homem é sempre o mesmo em qualquer lugar, né? A humanidade é sempre a mesma. Isso te incomoda, porque você não para de escrever. São 12 romances, a gente está falando de um legado de produção contínuo, é profícuo o que você faz. Você já tem um novo romance, aí você acaba de entregar mulheres empilhadas, né? E agora você já está com uma coisa pronta em plena pandemia. Como? Não para de te perturbar? É isso? É, olha, nesse sentido, eu realmente sou disciplinada, eu engato um projeto no outro, porque eu preciso disso, isso é estrutural na minha vida, eu preciso estar trabalhando para eu me sentir, enfim, é a participação, é a maneira como eu me sinto cidadã também, entendeu? É a maneira como eu coloco as minhas ideias, é a maneira como eu dou as minhas opiniões, tudo vem através da minha literatura, né? Então, eu sou realmente muito disciplinada nesse sentido. E agora eu vivo um momento que até eu estava falando esses dias com o meu marido, é engraçado, eu estou lançando Gog Magog na França, que é o meu penúltimo livro, estou lançando Mulheres Empilhadas na Alemanha, e estou finalizando um novo romance para o Brasil. E eu trabalho toda essa, a publicação de um livro em cada país, ele exige muito do autor, você tem que, então eu fico trabalhando assim, em três atmosferas diferentes, em três momentos diferentes da minha literatura, né? E isso também é interessante, porque me dá essa visão, assim, eu vejo esses personagens diferentes, como é que eu trabalhei um, como é que eu trabalhei outro, esses processos criativos são todos revistos na hora que você vai publicar um romance, né? Porque você fala muito sobre isso nas entrevistas, na divulgação do livro, e tudo isso me leva a uma questão, é um momento de maturidade da minha da minha literatura, e eu, isso me traz um certo orgulho, é um grande prazer, é uma conquista importante, assim, acho que na vida de um romancista. Eu queria te agradecer muito, eu queria mais 30 horas com você, porque eu anotei no caderno milhares de perguntas, porque eu sou muito fã, então é difícil para mim não ficar nesse lugar de te prestar essa homenagem e reconhecimento, porque você faz parte da minha educação literária, assim, eu te admiro muito como escritora, admiro muito como você consegue perdurar, e como você consegue falar de coisas tão difíceis, então, queria te agradecer muito, Patrícia, por esse papo, é uma delícia conversar contigo. Obrigada, Ju, eu adorei, foi uma delícia, nem vi o tempo passar. Não, o tempo voou, e aí a gente encerra esse tirão de letras, deixando essa mensagem, se você não leu nada da Patrícia até agora, por favor, faça-se esse favor, no mínimo, Mulheres Empilhadas, Mulheres, comecem por aí, porque tem uma mensagem incrível, é um livro maravilhoso, mas tudo que ela fez vale a pena. Então, é com muita alegria que eu me despeço de você hoje, deixando esse legado, essa história, esse reconhecimento para a Patrícia Mello, e até um próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau. Tenho que tomar cuidado com você, respondeu ele. Mulher inteligente é foda. O que ele estava me dizendo é que, de forma geral, as mulheres são burras, mas claro que, sob o efeito da sedução e envenenada pelos meus próprios hormônios, não me dei conta disso. Pior, inverti os sinais, transformei o negativo em positivo. Ele tinha uma tática eficiente de se transformar em protagonista, que consistia em usar a própria língua como um martelo para botar abaixo tudo ao redor. Lembro que, naquele dia, um respeitado sociólogo estava tomando sol perto de nós, atraindo a atenção dos frequentadores. O homem sorria para mim, abertamente, me comendo com os olhos. e a próxima. E a próxima. Obrigado.